a água mineral com gás a água mineral sem gás qual você prefere qual é a sua escolha qual que é a sua decisão se quer com gás ou sem gás pensando banana você quer esta banana ou você quer esta qual é a que mais lhe agrada engraçado né a vida da gente ela é feita de decisões toda hora a gente está decidindo a gente decide quando a gente acorda que dia vai ser hoje vai ser bom vai ser ruim é uma decisão como diz a minha vida é feita de escolhas e eu escolhi ser feliz e você qual é a sua escolha toda manhã toda manhã escolho agradecer a deus sou grato a deus pela vida pela saúde por tudo que está acontecendo é fica comigo até o final desse vídeo vai bater um papo eu tenho batido nessa tecla que o vídeo é uma forma muito legal da gente manter uma comunicação a se conhecer conversar trocar idéias tá bom faça seu vídeo também bem simples mande para que a gente possa assistir conversar faça seus comentários no canal acione o sininho de notificações que toda vez que eu gravar um vídeo você recebe em primeira mão curta e comente eu falo que quando você comenta que seja dentro dos todos os padrões da ética do respeito do caráter para que o youtube através da inteligência artificial eles saibam que o canal é legal tem coisas boas e eles tendem também a compartilhar para que a gente possa ter maior visibilidade alcançar pessoas professor alair eu sou do canal saúde receitas viagens e outras as loucuras estou gravando esse vídeo que aconteceu uma coisa interessante aqui em londrina hoje na hora do meu almoço estava almoçando na companhia de uma outra pessoa muito bacana e de repente veio ali dois sucos almoço veio um suco de laranja com cenoura e veio um suco de limão abacaxi e gengibre e a velha e tradicional pergunta qual que você quer não escolhe você escolhe você não você escolhe e ficou naquele quase três horas depois eu resolvi escolher qualquer um dos dois para mim me serve porque para mim qualquer um serve eu sempre falo assim que saúde e felicidade andando em mãos dadas com a simplicidade onde da simplicidade você busca a felicidade e por que que estou comentando nesse momento esse assunto porque como a vida da gente é feita de escolhas e decisões você decide na decisão você escolhe e nós somos nós sofremos as consequências das escolhas boas ou ruins boas escolhas os frutos são bons as escolhas erradas coisas não são legais e eu lembro bem falando em relacionamento de um casal que com mais de 70 anos de casados mais de 70 anos de casado aquela senhorinha estava ali na cama no leito nos seus últimos momentos de vida e seu esposo todo carinhoso todo preocupado é sabendo a situação médica disse olha lá ela não tem muitas horas de vida e num último momento de educação de carinho de respeito por todos esses anos ele sentou ao lado da cama dela e olhando para ela já naquele momento bem bem difícil né que antevém a morte e ela que aquele semblante de paz de alegria mesmo sabendo disso porque para algumas pessoas a morte é uma alegria para outras não e começaram a conversar ali de repente e tal e ele perguntou amor durante esses 70 e poucos anos anos de vida o que mais você desejou na sua vida e que de alguma forma não aconteceu qual foi qual era o seu sonho seu desejo em todos esses anos que a gente esteve junto nesse casamento ela olha pra ele e diz assim oi amor eu sempre quis dormir do lado direito da cama sempre era meu sonho então eu sempre dormi do lado esquerdo da cama mas eu gostaria meu sonho sempre foi dormir do lado direito naquele momento enquanto ele entendeu algumas coisas e começaram as lágrimas caírem dos seus olhos e ele disse pra ela poxa é interessante né você sempre dormiu do lado esquerdo mas o teu sonho era dormir do lado direito e pra mim era o contrário e aí ela perguntou e por que que você não dormiu no lado que você gostaria porque eu achei que aquele lado que eu gostaria de dormir era o lado que você gostaria que você queria aí falou amor eu também eu não dormi do outro lado porque eu achei que era que era o lado que você gostaria mas na verdade aquele lado era o lado que eu gostaria de ter dormir todos esses anos com você de repente um pede perdão ao outro se abraçam e naquele momento ela parte feliz com um sorriso porque ela pôde falar conversar abrir o seu coração naquele momento para seu marido professor Laíra o que que tem a ver isso hoje nós vivemos de escolhas nós vivemos momentos de decisões e principalmente quando a gente fala de relacionamento quando nós comentamos relacionamentos nós temos que entender que a nossa vida é feita de renúncia ou seja durante setenta e poucos anos ele renunciou de dormir do lado que ele gostaria porque ele achava que ela queria dormir naquele lado da mesma forma ela também renunciou de dormir do lado que ela gostaria porque achava que o marido queria dormir naquele outro lado isso me leva a ver que muitas vezes em relacionamento um dos maiores os assim problemas ou como diria os religiosos o maior pecado de relacionamento é muitas vezes essa falta de de uma comunicação ampla verdadeira aberta as pessoas tem medo de falar sobre seus sentimentos sobre seus desejos sobre seus sonhos sabe sobre aquilo que elas gostariam que acontecesse em um relacionamento então é muito importante hoje você entender que precisamos ter um coração aberto para falar e para ouvir principalmente quando diz James Reynolds a gente quer que as pessoas nos ouçam mas nós não queremos ouvi-las nós não damos tempos para essas pessoas muitas vezes as pessoas vão trocar ideia conversar assistir um vídeo de conversa e já sai correndo a correria do dia a dia e o que eu quero colocar é que se a vida nossa é feita de renúncias muitas vezes alguns relacionamentos eles não dão certo porque não queremos renunciar alguma coisa e não tem como não existe como você ter um bom relacionamento se de alguma forma você não renunciar algumas coisas é a renúncia as vezes eu vejo eu gosto de falar muito sobre relacionamento na melhoridade terceira idade que de melhor idade a gente já está como eu disse assim nessa melhor idade eu estou todo crocante mexe para cá é croque é cru está tudo tudo enferrujado estou crocante estou sequinho nessa fase de terceira e melhor idade se nós não aprendermos a renunciar não é alguma muitas coisas a gente nunca vai chegar a um denominador comum porque existe um vamos dizer assim um agravante nesse período de melhor idade quando a gente passa aí dos enta cinquenta sessenta setenta são as manias são os costumes que a gente desenvolveu durante toda a vida e quando chega nessa idade a gente não quer abrir mão ah eu não faço isso eu não faço aquilo é eu não vou pra lá eu não vou pra cá se você quiser você faz e aí o que acontece a gente acaba não abrindo mão das coisas ou seja a gente acaba não renunciando e não renunciando fica muito difícil começa a haver falha inclusive na comunicação então o que eu quero que você toda vez que tomar uma decisão ou precisar tomar uma decisão pense na história desse casal que um achava que o outro gostaria disso ou daquilo entenda que renunciar faz parte de um bom relacionamento da felicidade e lembrando sempre mais uma vez que amor e felicidade andam de mãos limpas olha lá de mãos dadas perdão amor e felicidade andam de mãos dadas com a simplicidade viva uma vida feliz não se agarre tanto as coisas como disse dizia meu pai quando a gente morrer caixão não tem gaveta e a gente não vai levar tanta coisa que a gente corre deixa de viver uma vida boa por quê? porque não quer fazer renúncia tem gente que deixa de de passear de levar papai mamãe para uma festa para fazer um jantar um almoço para não gastar para guardar para quê? você precisa guardar sim o suficiente mas não se ater e se amarrar somente as coisas tá bom? desejo de coração que você tenha cada dia mais decisões acertadas que Deus continue te abençoando nos abençoando e que possamos a cada dia mais entendermos que somos feitos de decisões e muitas das nossas decisões para que sejamos felizes elas necessitam de renúncia muito obrigado ah se inscreva no canal que eu te aguardo e aí Vamos lá.